Olá pessoal, quero agradecer mais uma vez por você estar acompanhando os nossos vídeos no YouTube. Estamos aqui mais uma vez com o Grupo Herói da Fé, para ensinar mais uma nova coreografia, para você que quer aperfeiçoar seu talento, quer aprender mais espaços de dança. Nós estamos aqui justamente para poder lhe ajudar, espero que você possa aproveitar no máximo este vídeo, nós iremos ensinar uma coreografia que é a constatação das últimas aulas que nós gravamos anteriormente, que você possa acompanhar o nosso canal do YouTube, nós estaremos sempre que possível gravando um novo vídeo, para que você possa aperfeiçoar mais, cada vez mais, o talento que Deus tem depositado sobre o seu livro. Está bem? Então, nós vamos começar na seguinte maneira. Você vai colocar o pé do direito para trás, passando as duas mãos pela frente, volta, o mesmo direito para frente e bate, ok? Depois que você fizer esse passo, você vai mexer o ombro para trás, o ombro esquerdo, e pisar contra o pé. Estamos aqui, direita, esquerda e sombra, ok? Vamos lá, todo mundo, é só um ponto. Uma, duas, meia, e já. Traz, a frente, o ombro, e o ombro, ok? Depois que você pisa com a perna esquerda, seu corpo está nessa direção, você vai pegar o seu pão aqui, botar para trás, botar a perna, e pular para frente, ok? Está aqui, dando a perna, joga. Vamos lá, gente? Direita, esquerda e na frente. Mais para trás, esquerda e na frente. Sua mão, jogou, ok? Depois que você faz esse movimento, você vai girar, e pular, ok? Girou, pulou, braço direito, da mão para fazer lado, mistério, dois braços assim, ok? Tovelo, vamos lá. Do começo, para que você possa acompanhar, um, dois, três. Atrás, a frente, dirigiu os olhos, subiu, voltou, jogou, girou, voltou, um, dois, três, ok? Terminou esse movimento aqui, você vai botar o corpo, bater a perna, e abrir, ok? Parou aqui, o corpo vai, bate a perna, abre, certo? Terminou de abrir a perna, lado direito, para frente, esquerda. Bem simples, direita, frente, esquerda. Direita, frente, esquerda, ok? Daqui, volta para trás, bate a perna, e abre, ok? E vou fazer para você ver, um, dois, três, girou, pulou, ok? Vamos lá, vamos fazer, terminando o movimento aqui. Mas o braço direito, vai ficar com um, dois, três, subiu, e um, dois, três. O do, a perna é a perna, direita, frente, esquerda, resta, e abre. Vamos novamente? Olha, mão direita, uma, duas, três, já. Primeiro, um, dois, três, cortou, abre. Um, dois, três, desce, abre. Depois que você abriu aqui a perna, você vai colocar as duas mãos cruzando, ok? Só a mesma coisa para cima, fechando as duas pernas. Estamos aqui, um, dois, três. Vamos lá? Uma, duas, olha para ver aí já. Um, dois, três, ok? E não aqui, vamos lá, tocar as duas mãos na frente, a perna na frente, colocar as duas mãos na frente, girar, ok? E aqui, um, dois, três, jogou, girou, certo? Vamos lá? Vamos lá, um, dois, três. Um, dois, três, para trás. Um, dois, três, para trás. Um, dois, três, para trás, girou, vai para o lado, pisou, e daqui você vai formar o par. Um, dois, três, caiu, segurou. Um, dois, três, para trás, girou, girou, pulou. Do lado, um, dois, três, entra, bateu. Um, dois, três, desceu, pulou. Um, dois, três, para trás, girou, subiu. Vamos lá, vai para trás. Ok? Agora, nós vamos ensaiar com a música, certo? A música é bem rápida, mas eu tenho certeza que se você é atuante direitinho, conforme nós ensinamos, a gente vai conseguir acompanhar o vídeo. Certo? Vamos lá. Pode saltar. A música é bem rápida, mas eu tenho certeza que se você é atuante direitinho, 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 se você é atuante direitinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto